Se você chegou até aqui, você é um guerreiro. E aí, meus queridos, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Patife, vamos chegar no último episódio do nosso Facilitando Elder Ring, Shadow Effort 3, a DLC. E hoje, no episódio final, vamos fazer a última etapa. E o mais legal é que a gente tá aqui onde tudo começou, né? A primeira boss fight, o leão dançarino se passa neste lugar que estamos. Os mais curiosos, depois de matar o leão, vieram pra esse canto aqui e tentaram abrir a porta que ficava lá em cima, mas ela estava trancada por raízes das sombras, né? Então, se você seguiu todos os tutoriais, você, por exemplo, matou o Messmer, você matou a Rochina, Romina, não lembro o nome dela, e aí você chegou aqui agora, depois de ter queimado a árvore das sombras, e agora essa porta finalmente estará liberada, certo? Passou da porta e é o boss fight? Não é, mano? Tem um caminhozinho aí tranquilo de passar, tá? Tem alguns conflitos que são inevitáveis neste momento, né? Eu vou mostrar pra vocês, mas contemplem aí a nossa Earth Tree, né? Olha que da hora, né, mano? Ela é muito bonita, né? Enfim, agora você vai passar por aqui e vai estar aberto. Se você não sabe como é o nosso facilitando, eu vou mostrar a rota direto para o final do jogo agora, né? Pra boss fight. E eu, obviamente, que vou mostrar o caminho mais fácil que eu encontrei, né? Então, sim, esse é o que eu encontrei, né? Eu fiz isso aqui antes da... Da DLC virar público, né? Então, é o caminho que eu encontrei. E aí, mano, qual que é o negócio? É... Eu já vou contar essa curiosidade pra vocês, assim. Eu fiquei uns 4, 5 dias sem matar o último boss desse jogo, tá? Chegamos em Enirilin. Você vai passar aqui. Você vai ativar esse local da graça. E você vai virar aqui pra esquerda, tá? Você só vai seguindo enquanto eu vou contando a minha história aqui, te distraindo. Então, acontece, eu fiquei uns 4 dias preso aqui. Então, depois que eu cheguei aqui, eu fui lá matar o dragão da quest secundária. Eu fui pegar mais pedaços da árvore. Porque eu acho o boss final desse jogo mais difícil do que a Malenia, tá? Eu matei a Malenia, mano, em uma tarde que eu me dediquei. Eu matei a Malenia e consegui gravar o facilitando. Esse boss aqui, irmão, foram 4... Acho que foi 4 ou 5 dias, tá? Foi por aí. É inacreditável, tá bom? Você vai ignorar... Bom, você pode matar essa galera aqui, né? Vocês estão vendo que eu estou ignorando tudo. Dá pra você xar, né? Da x nesse leão aí. É facinho, é só você pular numa árvore que tem ali atrás. Que ele vacila e morre. Você vai passar por ele. A gente vai seguir aqui. Esse facilitando vai ter algo diferente também. Eu vou mostrar algumas características dessa minha build, tá? Eu vou matar esse comédio aqui. Ele fica lançando essa magia chata. E às vezes pode atrapalhar o nosso desenvolvimento, né? Vamos seguir. Vai ter... Olha, pior que tem mais um. Acabei de lembrar que tem mais um. Esse aqui vai cuspir uns arquinhos na gente. Mas eu vou ignorar ele também. A gente vai encontrar mais um... Passo de Míquela. Vou lançar esse descansinho pra eles não encherem o saco. E vou seguir aqui pela escada espiral. Até aí tudo muito tranquilo, né? Como vocês puderam ver. Aqui é uma das partes mais chatinhas, tá? Porque eu, inclusive, terei que lutar. Vocês vão ver que a escada ali não vai ter fim, né? Ela vai estar quebrada, ó. Então você vai dar uma voltinha. Vai pular aqui. Errei. Brau! Mas não era isso que eu ia lutar, não, tá? É aqui, ó. Você vai passar por este cantinho daqui, tá? E aqui agora vai ter uns periquitos, mano. E periquito, tá ligado que periquito é osso, né, velho? Queria ter a opção de não lutar contra periquito, velho. Mas periquito não tem meias palavras, não. Vamos esperar aqui. Ó, eu acho que aquele ali vai... Ó, agora aquele periquito de cima vai soltar magia. E o daqui vai também, ó. Então vai vir dois periquitos pra cima de você. A gente vai... Hum, mosquê, hein? Ai, esse bicho chato, cacete. Beleza. Então tem que matar esses periquitos aqui, porque senão eles vão ficar atirando em você, tá? Mano, de magia, a primeira vez que eu passei aqui eu ainda não tinha mudado a build, né? Eu tava de magia, então foi mais fácil. A gente vai seguir avançando. De novo, não vou explorar, mas tem muita coisa pra explorar nesse castelo, tá? Então explore o castelo. Você pagou caro no jogo. Eu sempre falo isso. Você pagou caro no jogo. Vai curtir seu game, né? Eu curti bastante. Eu só venho aqui agora pra facilitar a sua jornada pra você não ficar perdido, né? Tipo assim, pô, às vezes pode ser frustrante. A ideia dessa minha série aqui não é que eu acabar com sua DLC rapidinho. Muito pelo contrário, né? É fazer você não ficar frustrado, não ficar chateado aí com a DLC. Que às vezes eu sei que jogos mais complicados assim podem se tornar frustrantes. Às vezes você trampa. Mano, tem filho, tem família. Não tem tempo, né? Ficar 500 vezes num lugar aí, quebrando um labirinto. Esse não precisa lutar, não. Mas eu queria testar só esse ataque nele. Eu vou morrer. Eu não podia ter feito isso. Ah, mano, eu morri, cara. Que burro. Eu não precisava ter feito isso, cara. É só passar reto nesse comédia aqui. Eu não acredito que eu fiz isso, irmão. Desculpa, chate. E eu vou ter que falar pra vocês que eu acabei de morrer de novo pros periquitos. Acredita? Fui fazer gracinha com os periquitos e morri. Ah, que abobado, mano. Vamos lá. O leãozinho do gelo tá ali, ó. Qual foi, leãozírio? Qual foi, leãozírio? Qual foi, leãozírio? Já era. Dibrado. Avançamos. Pulamos aqui. Saímos na parte de cima daquela mesma escadaria aqui. Antes a gente não conseguia finalizar. Pode passar rapidinho pelo cantinho. Tem um elevador ali de atalho, mas não precisa nem ativar ele. Só se você quiser matar aqueles caras ali, né? E liberar mais caminhos. Na verdade, é até bom. Porque depois você vai querer explorar aqui. Vai ser mais fácil de ativar esse elevador aí, né? Vamos seguir. Aqui tem um segredinho, tá? Aqui tem uma safadeza, ó. Tem um leão lá no fundo, ó. Você vai colar aqui pro cantinho. E aqui você vai fingir que você é uma planta. E como você vai fingir que você é uma planta? Você não vai fazer nada. É só isso. Você vai agir naturalmente. Mentira que ele me viu. Mano, ele nunca me viu! É a primeira vez que esse cara me vê, mano. Juro pra vocês. É inacreditável. É só porque eu tô em vídeo. Eles querem aparecer. Normal. Vai gravar vídeo em público, né? As pessoas querem ali aparecer. Ver uma câmera, né? Sai de mim, filha da mãe! Sai daqui, cara! Chatão, mano, é na moral. E aí a gente vai mandar aqui o nosso último descansinho, mano. Ah, não. O último não. Tem mais um, pô. Tô sendo burro. Calma aí. Ah, então. Aqui tem um ponto seguinte. Aqui vai ter uma boss fight, tá? Eu vou passar com a câmera assim. Por quê? Porque eu não quero dar um spoiler. Não, eu vou mostrar a arena pra vocês. A arena é irada, tá? Aqui vai ter uma boss fight. Mas não adianta eu fazer um guia dessa boss fight. Primeiro de tudo, que ela é fácil. Segundamente, porque vai depender das suas escolhas de gameplay aqui. Tá? Então, é só andar reto aqui. Vocês vão ver que vocês vão passar tranquilo por ali, ó. E deixa eu virar a câmera pra cá. E aí vocês não tem spoiler nenhum, tá bom? Depende das decisões que você tomou na sua gameplay. Então, não adianta eu ensinar aqui. Porque o seu jogo, com certeza, vai estar diferente do meu. Tá? Mas é uma boss fight bem legal. Curte os diálogos ali. Você vai gostar, tá bom? E é bem fácil. Não é difícil, não. Vai ser uma boss fight tranquila. Vocês vão ver, tá? Beleza. Subimos aqui agora. Ativou esse elevador, né? Eu vou jogar ele pra baixo de novo. E assim, eu posso... Agora eu vou dar uma dica muito importante pra vocês, tá? Contemplem essa vista. Porque, na minha opinião, é uma boss fight mais difícil do que Malenia. Eu digo mesmo. Digo mesmo, tá? Então assim, contemplem. Ó. Silêncio. Tá bom? Agora você vai ter que ter calma. Vai ter que ter calma. Vai ter que ter resiliência. E vai ter que ter paz. É... Eu vou colocar o vídeo da boss fight. Final. Muito legal. Tá? Aqui você vai ter um último local de graça. E ali, ó. Vai ser nessa arena aqui, tá? Olha essa arena aqui. Coisa mais bonita, né? É linda a arena. É linda. Mas o que acontece ali não é lindo, não. Ali é um horror. É um horror! Essa boss fight vai ser diferente. Vou explicar a build que eu usei. O que que eu fiz. Pra deixar mais claro agora. Como que vocês vão ver o que vai acontecer na boss fight final, tá? Então eu tô ali. Nível 225. Vocês podem ver que a minha fortitude é 70. Isso me permite carregar muita carga. E consequentemente ter muita defesa. Então vocês vão verificar por aí. Que eu tô usando ali, né? O negócio da tartaruga, né? Pra me dar stamina. Por quê? Porque ele vai quebrar sua stamina, tá? Eu tô usando o de defesa física. Porque ele me bate muito fisicamente. O de todas as defesas extras que não física. Que é aquele com arquinho ali. E aquele primeiro é um que você... Quanto mais pesado você estiver, mais defesa você tem, tá? Então é só pra vocês entenderem o que vai acontecer a partir daqui. Eu vou colocar o máximo de carga possível. Eu consigo carregar 130 e eu queria deixar o máximo de carga possível. Certo? Papo retíssimo, tá? Eu tentei muitas vezes, mano. Tentei muitas vezes. Eu recentei duas vezes de build. Tem que lembrar, de novo. Joguei antes da galera ter acesso ao jogo, né? Então eu tive que, mano, me virar, tá ligado? Não tinha opção. Qual que é o negócio? Agora descobriram que ele toma muito dano de sangramento. Eu tentei na época e não deu certo, tá? Então apelei. Apelei. Peguei o meu melhor equipamento. Você vê que eu já entro e já solto minha lágrima. Levanto e puxo o escudo, mano. E aí eu fico no escudo chamando a atenção dele o máximo de tempo possível. Eu, obviamente, usei a lâmina blasfema. Tem dois motivos pra isso. Um deles é que ela é muito forte. Ela dá muito dano. E o segundo motivo é que ela não só cura a mim, como ela também cura o meu mímico. As minhas decisões de jogo me fizeram não ter como ter aliados nesse momento. Mas hoje eu sei que dá. Na época eu não sabia. Se eu tivesse feito algumas questlines eu teria conseguido chamar aliados, tá? Cara, só ataque chato. E aí foi esse o meu segredo, mano. Eu poderia ficar esquivando infinitamente dele. Mas eu preferia apelar pra ter muita defesa. Então você pode ver que ele me bate. E às vezes eu ignoro que ele me bateu. E eu vou pra cima dele pra dar porrada mesmo assim. Porque eu queria recuperar a minha vida com a lâmina blasfema. Quando ele perdia tempo com a minha lágrima, é a hora também que eu aproveitava pra machucar ele. Um hit que você dá, ele vai virar pra você, tá? Ele entende que você é o player. Ele entende, tá? E a fase 1 é a fase fácil, tá bom? De novo, a galera agora tá arregaçando esse boneco de build de sangramento com boneco sem armadura. Mas, mano, eu fiquei muito tempo nele. Eu não conseguia. Eu tentei de tudo. Magia, filho. Esquece, tá? Esquece. Não dá tempo de soltar magia. E ele mata a lágrima muito rápido. Mas percebam que do jeito que eu tô, não passa nada. Olha a minha estâmina. Como ela recupera rápida. Por causa do amuleto da tartaruguinha de duas cabeças, certo? Que é agora da DLC. Então dá uma olhada pra ver como pega. E aí, liberei a segunda fase, mano. Segunda fase é o seguinte. Quando ele joga esse arco pra cima, como eu tô pesado, não dá tempo de fugir. Então é só segurar o bloqueio que ele vai te machucar. E logo depois que ele solta essa bagaça, ele já volta a bater, mano. Você tem que estar sempre com o bloqueio segurado, tá? Mesmo quando ele mira na sua lágrima, segure o bloqueio, mano. E aí, apelei de blasfema, tá? E eu nem sou forte de blasfema, porque eu mal usei ela no jogo base, né? Então, eu realmente não vi outra alternativa, tá ligado? Eu não vi, não vi. Eu tive que usar a lâmina do Ricard. Foi o jeito que eu achei até o Hades. Eu mandei mensagem pro Hades e ele falou, mano, fui de lâmina. A gente vai tentar juntos em live em breve, tá? Vencer ele sem a lâmina. Mas enfim. Essa hora, eu percebi que eu tinha chance. Porque normalmente, quando chegava aí, minha lágrima estava morta. E aí eu percebi que a build deu certo. Porque a minha lágrima ficou bufada comigo, tá? Então, ó. Esse abraço, mano. Se te der dois desse abraço, você morre, tá? A Miquela rouba seu coração e você está conquistado. Esse abraço que ele deu na minha lágrima. E aí me bateu o desespero. Porque se ele desse um segundo abraço na minha lágrima, minha lágrima ia morrer. Mesmo com a vida cheia. E se ele fizer em você, você morre. Tem um jeito de counterar isso. Tem um item também. De novo. Só foi descoberto agora que o jogo saiu. Na minha época, eu não sabia disso, né? Mas tem um item que você anula esse abraço, tá? Mas você pode ver, mano. Ele começa a me bater. Eu seguro, velho. E eu male, male, paro de segurar a minha defesa, tá? Mano, eu estava muito... Eu estava, ó. Puxou de novo, ó. Mano, puxei ali meu escudinho. Deixei minha stamina recuperar. Por isso que eu tirei o escudo. Voltei. E segura, mano. E chama a atenção do bicho. Por quê? Porque se ele desse mais um abraço na minha lágrima, eu ia perder a lágrima. E sem minha lágrima, sem chance, certo? Então, escudão. Mano, essa magia não dá pra defender, tá? Então é isso. Prepara a sua vida. Desvia de uma, não bloqueia isso e toma uma, tá? Aí ele vai começar a pular em você. Escudão. Irmão, você pode ver que eu male... Eu só solto o escudo quando eu tenho certeza que eu vou conseguir puxar a lâmina e bater nele, ó. E aí ele sobe e ele dá esse super ataque. Pra counterar o mergulho do Radan, eu utilizei o meu erixir magnífico que fazia eu tancar um ataque. E mesmo assim, olha a minha vida, mano. Olha a minha vida, mano. Eu ignorei um ataque dele. E mesmo assim, a minha vida foi nesse nível. Com o meu tanque máximo. Potezinha. Deixei minha lágrima apanhar um pouco. Média distância, comecei a bater, mas aí tava muita. Ele desvia da lágrima, ele vem pra cima da gente. Olha que ódio dele. Mano, que ódio que eu fiquei, mano. Que boss fight difícil, cara. Eu sofri muito nessa boss fight, chat. A real é essa. E aí, blasfemada na cabeça dele. Olha a minha lágrima, o que aconteceu com ela. Mas aí eu já tava, pô. Ó, ele tentou me abraçar. Eu desviei. Esse é um excelente ataque, mano. A hora que ele abre o braço e a lâmina brilha perto da onde ele segura a espada, é porque ele vai... Olha o meu desespero. Olha o meu desespero, cara. Tentando bater nele. Aí eu falei, não, calma. Eu tenho cura ainda, ó. Tomei uma. Na merda. Era um hit, irmão. Era um hit. Moleque, eu vibrei tanto. Era uma hora da manhã. Eu não podia gritar. Mas o grito veio. E eu comemorava. Nessa hora eu larguei o controle. Olha, eu parado, olhando pro nada, moleque. Foi foda, mano. Melhor boss fight. Mais difícil. Muito mais difícil que a Malena. Na minha humilde opinião. Com o tempo as pessoas vão descobrir que ela é mais fácil. A Malena é sempre a mais forte de todas, mano. Eu não sofri... Eu dei uma tarde pra matar a Malena. Esse bicho foi quatro dias. Foi muito foda. Foi muito foda. Pra você ver a cutscene final, você tem que encontrar a lembrança. Tá bom? Vai ter uma lembrancinha ali pra trás. Aí eu tava, mano, completamente perdido. Eu tava completamente desnorteado. Desnorteado, tá? Porque é muito difícil. Mas! Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece que sempre tem mais. Deu muito trabalho fazer esse guia. Então, se você puder compartilhar. Deixar o seu like em todos os vídeos, nos comentáriozinhos. Venci na base do tanque. E agora tá pipocando o vídeo de como vencer. A dica é sangramento. Sangramento machuca muito ele. Posso dizer isso tranquilamente agora. Mas na época, não fazia ideia. Não é minha build. Nunca joguei com build de sangramento, acredita? Enfim. Mas terminei. Muito feliz. Obrigado pelo carinho de todos vocês durante toda essa série. Obrigado, Bandai, mais uma vez pela confiança. Foram números muito legais desde o review de Elden Ring. E tá tudo numa playlistzinha aí, tá? Vamos assistir junto o final porque a gente merece. Mas, enfim. Bom demais, cara. Adorei a DLC. Acho que ela tem um problema de desempenho muito chato. Mas ainda assim é uma DLC maravilhosa. E aí a cutscene final. E aí a cutscene final. A promessa do Radample. É isso, senhores. Obrigado. Bom demais ter coberto esse jogo. Tem muito mais ainda pra gente jogar e curtir. Fechou? É nóis. Tamo junto. Um beijo. Fiquem bem. Até a próxima. E tchau.